E hoje, malta, vamos a mais um bowl opening no nosso PES 2017 MyClub É verdade, malta, eu tenho ali 75 mil Game Points Vamos abrir estes 75 mil que dão para 7 agentes E vamos também abrir um agente com 250 moedas, que é quanto cada um custa, ok? Portanto, vamos abrir 8 bolinhas, 8 agentes e vamos ver o que é que nos vai calhar hoje, ok? Portanto, desejem-me sorte, não se esqueçam de deixar o vosso word like, não custa nada E ajuda muito, ajuda imenso, malta, o canal a crescer Muito, muito obrigado àqueles que têm dado o apoio fantástico Bem, vamos então aqui aos agentes especiais E hoje, nos agentes especiais, nós temos National Team Stars Estrelas das seleções nacionais, é verdade Onde temos alguns, alguns não, grandes jogadores de seleções de todo o mundo Reparem bem, eu já estive a ver, sinceramente, vou ser sincero Já estive a ver, não é a primeira vez que eu estou a analisar isto E como vocês podem ver, temos aqui muitos, muitos jogadores Muito bons, 320 jogadores, reparem bem, 320 Só máquinas, só máquinas, só máquinas Bem, vamos então aqui ao primeiro agente Desejem-me sorte, nós temos 2.8% de probabilidade de calhar bola preta Vocês já sabem que a bola preta são as melhores Pagar em moedas, my club, o primeiro agente Vamos embora Konami Um jogador de jeito aqui para o time Bora Eu acredito, malta, bora lá Eu estou um bocadinho constipado Já me passou, já estou melhorzinho, é verdade Mas ainda estou um bocadinho entupido Bora lá, malta Eu acredito Primeira agente E é bola de prata Ok, bora lá Bola de prata é quem? Ah, atenção que eu mudei o equipamento e o símbolo Borussia Dortmund, ok? Vocês pediram E, portanto, eu fiz Ok, o primeiro foi o Vida Defesa central, nada de especial Aqui para o primeiro agente Bola de prata também já não esperava outra coisa, não é? Ok, vamos então agora a mais um agente E agora sim vamos pagar com game points, ok? Vamos pagar com 10 mil 10 mil game points, aliás E vamos ver Ok, algumas de ouro passaram Outra de ouro, outra de ouro Mais uma de ouro Muita bola de prata Muita bola de prata Ih, calhou Bola de prata Ok, vamos ver quem é E é o Munier Munier do Paris Saint-Germain 25 anos de idade Defesa direito Vou adicioná-lo aos membros do MyClub Mas provavelmente não o vou utilizar Sinceramente Acho que não Acho que temos melhor Sinceramente Acho que temos o Carvajal Bem, vamos então aqui A mais um agente Pagar com game points Como é óbvio Não temos moedas do MyClub Gastámos logo no primeiro Vamos então a mais um agente E bora lá Vamos ver se é hoje Se nós temos short Malta Ainda não vi uma única bola preta Malta, a que ia passar? Olha, passou agora Por falar nelas Outra Podia ter falado mais cedo, não é? Para aparecerem nos outros agentes Ok Bola de prata novamente Quem é? Muriel? Olha que o Muriel é bom O Muriel é bom Tem grande corrida Joga no Sampdoria É verdade Vamos adicioná-lo aos membros do MyClub Muriel não é mau Olha que eu vou utilizar o Muriel, malta Muriel não é nada mau Digo já Ok Vamos então a mais um agente Temos 55 mil game points Ok A seguir vamos abrir mais 4 Atenção Já temos mais 4 Com este é o quinto Vamos embora E a 3 bolas de ouço seguidas ali Bola de ouro Bola de ouro Mercurial Oh my god Quem é? Quem é? Não conheço Vieirinha Português Vieirinha 30 anos de idade Lateral ofensivo É o estilo de jogo dele Defesa direito Malta Ele também joga à estrema Atenção Ele também joga à estrema Joga na lateral direita Nada mal Vamos adicioná-lo aos membros De MyClub Nada nada mal Vieirinha Que bom Já fui bom Já estou contente Calhou um português Calhou um português Vamos embora pagar com Game points Bora lá malta 10 mil Game points Konami Por favor Passou ali uma bola preta Oh my god Bora lá Tanta bola de prata Impressionante Este ano Tanta bola de prata Malta Oh my god Para Oh my god A sério Há bocado Parou no meio De duas bolas De prata Agora parou Nas bolas de ouro Dias Ok Isto provavelmente Nós nem vamos Utilizá-lo Mas depois Eu dispenso Da equipa Vamos então A mais um agente Pagar com game points Sim E Bora lá malta Tanta bola de prata Tanta bola de prata Eu não entendo Este ano É tanta bola de prata Malta Meu Deus Eia pá A sério Oh Passou Passou Bola preta Quem é? Neymar Não acredito Não acredito Neymar Não acredito 90 de overall Malta Neymar 90 de overall GG 90 de overall Malta Bola preta Pela primeira vez Um jogador Como deve ser Mesmo Meu 90 de overall Malta Bora arrebentar o like Não custa nada E ajuda muito Malta Bora lá Isto vale um like Malta Por favor Eia pá Muito bom Muito Muito bom Oh my god Pela primeira vez Calha-me Um jogador De 90 de overall Aqui No PES 2017 MyClub Oh my god Olhem bem Os status Deste menino Olhem bem Os status Deste menino Vamos então Adicioná-lo Aos membros De MyClub Oh my god Muito bom Oh my god Já estou contente Já estou contente Já estou contente Malta Vamos então pagar Mais um agente Com Game Points Oh my god Já estou contente Meu Neymar Malta Neymar Bem Bora lá Mais um agente Aia duas bolas pretas Ali Bola de ouro Bola de ouro Quem é Vamos ver É guarda-redes Quem é Oh É o Leno Leno é bom O Leno é bom Não malta 83 de overall O Leno é bom Ouçam o que eu vos digo O Leno é bom E vamos pular na nossa equipa Vamos pular na nossa equipa O Leno é bom Bem malta Vamos ao último agente Temos apenas 15 15 mil game points Vamos então Gastá-los Vamos ficar com 5 mil Não dá para abrir Só mesmo com 10 mil Portanto este vai ser o último E bora lá Eu acredito Siga lá E a bola preta por favor Não é bola preta É bola de prata Pronto Malta Eu já não digo nada É calhão-nos o Neymar Meu Deus Oh my god Quem é É o Correia Correia do Atlético de Madrid Também vou utilizá-lo Também vou utilizá-lo Ele é bom Ele é bom Oh my god Então mas não é que Não é que agora estas bolas A seguir ao Neymar Foram bons jogadores Lino Agora o Correia Malta Este baldeoparinho Foi o melhor Até hoje É verdade Malta O último baldeoparinho Que nós fizemos Também nos calhou Um jogador De 87 de overall Chequem lá Malta Bora deixar o likezinho Não gostará de ajudar muito Este vídeo Vale O vosso mega like Não gostará de ajudar muito Fiquem bem Joguem muito E Tchau